Olá, meus queridos, salve Maria Santíssima e Valenho São José. Hoje é dia 29 de agosto, é o dia do martírio de São João Batista. É a memória da morte de São João. São João é tão bonito, né? Porque nós celebramos na Igreja Católica duas datas para São João na liturgia. O nascimento dele, dia 24 de junho, e o martírio dele, que é separado dia 29 de agosto. Segundo a tradição, foi nesse dia 29 de agosto que Herodes deu aquela festa. A Salomé foi lá dançar e ela pediu a cabeça dele, né? Que nós possamos pedir a São João Batista a firmeza na fé, a coragem diante das injustiças, das mentiras, a fidelidade a Deus. São João Batista, rogai por nós. Iniciemos esta partilha em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. O Evangelho hoje está em Marcos, capítulo 6, os versículos do 17 ao 29. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, mulher do seu irmão Felipe, com quem se tinha casado. João dizia a Herodes, não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso, Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo. E por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutavam. Finalmente, chegou o dia oportuno. Era o aniversário de Herodes, e ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galileia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando a Herodes e a seus convidados. Então o rei disse à moça, pede-me o que quiseres, e eu te darei. E lhe jurou, dizendo, eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja a metade do meu rei. Ela saiu e perguntou à mãe, o que vou pedir? A mãe respondeu, a cabeça de João Batista. E voltando depressa para junto do rei, pediu, quero que me dês agora, num prato, a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito o juramento diante dos convidados. Imediatamente, o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou-o na prisão, trouxe a cabeça num prato e a deu à moça. Ela a entregou à sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, a gente vê aqui, né? Essa cena triste de um rei, Herodes, já bêbado, celebrando seu aniversário e prometendo o que daria para a moça. Encantado com ela, né? E prometendo o que daria para ela, o que ela quisesse. Ainda que fosse a metade do rei. E ele se vê diante de um pedido que ele não pôde recusar. Ele gostava de João. Ele gostava de ouvir João falando na prisão. Por que ele gostava de ouvir? Porque ele sabia que João era um profeta, um santo. Ele tinha até medo de João. Ele gostava de ouvir João porque ele se encontrava naquilo que João falava. Quantas e quantas vezes eu sou Herodes e você também é. Que a gente está ali na vida errada, fazendo a coisa errada, mas a gente sabe o que é certo. E a gente gosta de ouvir a verdade. A verdade que João estava ali dizendo. A verdade que o Evangelho nos diz. A verdade que a nossa consciência nos aponta. A verdade que o Espírito Santo nos mostra. Quantas e quantas vezes a gente sabe que aquilo é errado. E a gente até gosta de ouvir que aquilo é errado. Mas a gente continua fazendo. Persistimos no pecado, no erro. São João foi uma luz. Que iluminou o caminho para que as pessoas encontrassem Jesus. Ele não era o Messias. Ele era alguém que preparou o caminho para o Messias. O último dos profetas. Aquele que além de anunciar a chegada do Messias. Viu acontecendo a profecia. Já se encontra com Jesus antes mesmo de nascer. E ali no ventre de sua mãe. Já se torna santo. Nasce santo. Não foi gerado santo. Como Maria. Mas nasceu já sem a mancha do pecado. Porque o próprio Jesus já o santifica. No ventre de Santo Isabel, sua mãe. E assim João perde a sua vida. Porque ele preferiu morrer. Mas defender a verdade. Não seria justo se ele dissesse. Ah, pode ficar aí com a sua cunhada mesmo. Não tem problema não. Você é rei. Você faz o que você quiser, né? Não. Mesmo ele falando contra um rei. Ele disse. Você está fazendo algo errado. Está praticando um pecado. E ele morreu porque foi fiel à verdade. Porque foi fiel a Deus. Já ouvimos São Domingos Sávio também. Que diz. Antes morrer do que pecar. Que nós guardemos esta frase. Antes morrer do que pecar. Antes morrer do que sermos infiéis a Deus. Nós encerramos com a oração final. Pai nosso que estás no céu. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, rogai por nós. Jesus, manso e humilde de coração. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, meu amado e minha amada. Você que veio hoje aqui compartilhar conosco este evangelho. Agradeço a você que sempre compartilha com outras pessoas. Para que mais gente receba a palavra do Senhor. Se você ainda não fez isso hoje. Peço que você encaminhe esta oração de hoje, este evangelho de hoje para alguém. Peço que você deixe o seu like. E que você se inscreva aqui no nosso canal, se ainda não é inscrito. Que Deus te abençoe. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto